O forninho da Atma, anos 80, tem a travinha para estufa, a travinha está em perfeito estado, manda quebrada, aqui dentro ele tem essa função frio, quente da estufa, como pode ser visto lá dentro, alterar aqui para o frio, para o quente, ele vai alterando a estufa também. São duas lâmpadas, o manual pede lâmpada de 100 watts, mas como é um tipo de lâmpada que não fabrica mais, a gente colocou duas lâmpadas de 70 watts, eles esquentam bem, acompanhando. A lâmpada que está ainda é 220 volts, que é da minha região para teste e para utilizar o produto, mas pode ser trocada por 110, ele não é um aparelho que necessite de transformador, só a lâmpada mesmo que precisa ser na voltagem correta, vai direto na tomada que você vai utilizar. Aqui entra o produto, ou as forminhas são colocadas aí, aqui dentro para guardar. A parte de trás, onde indica a lâmpada, aqui a voltagem, provavelmente a ponta da época que foi feita ele, era tudo 110. Está rindo perfeito, sem nenhum tipo de avaria e funcionando.